olhando aqui o dashboard eu sou o gerente tá pegando aqui o usuário eu tô vendo todas as regiões agora eu vou restringir para um outro usuário e só tem acesso ao sudeste com a cor verde aqui ok se eu testar agora com outro usuário você vai ter acesso ao nordeste ao norte uma outra cor aqui para evidenciar perfeito uma última região aqui sul e centro-oeste uma outra cor aqui se eu tirar restrição é o gerente que vê todas as áreas top hein o curioso como fazer isso se chama rls dinâmicos segurança nível de linha dentro do power bi vou te ensinar em detalhes como construir isso desde o início sem enrolação bora para o vídeo bom então esse carinha que tá pronto aqui eu vou minimizar galera eu vou pegar um arquivo que eu já deixei pronto para a gente começar aqui porque a gente vai fazer passo a passo tá aqui E aí Ah eu peguei o mesmo a fazer esse cara aqui Live tá beleza isso aqui não tem segurança de linha nenhuma a ideia desse vídeo eu quero fazer ele sem cortes tá galera e se dando algumas coisas aqui então vamos lá e qualquer ideia aqui eu tenho três usuários um gerente e o gerente ver todas as regiões os usuários vem eu tenho um usuário que só vê sudeste o outro usuário ver nordeste e norte e outro usuário ver que é sul centro-oeste tá como que a gente faz essa restrição se chama segurança a nível de linha tá eu tenho que vir aqui pegar na visão aqui da dimensão municípios essa segurança faz ela vem e filtra a região aqui né no que vai propagar o município no caso a região só para aquele usuário o que é nordeste norte por exemplo e eu só vou ter os municípios aqui tá se a gente olhar os relacionamentos o município aí dita propagando para f vendas então aqui na f vendas é como se eu pegasse todos os municípios aqui é como se é como se não na verdade é isso que acontece só que é muito rápido né então eu filtro a região aqui que vai propagar o município para fato então ele suprime as outras linhas tá então usuário não tem acesso às outras linhas que é seguro mesmo então como que a gente faz isso tá eu vou abrir aqui o Power Query porque ele abriu na janela aqui debaixo vou arrastar aqui para cima é porque pessoal eu preciso ter uma tabelinha essa tabelinha aqui eu vou usar aqui para vocês onde eu vou fazer um link através do usuário do Power BI daquela pessoa e várias regiões da minha tabela não depara mesmo vocês viram que aqui tem até uma gracinha aqui tem a cor que o inscrito perguntou para mim se dava para fazer a cor através da relés também vocês viram que dá vou mostrar como então basicamente você precisa ter uma tabela um usuário e a da região aí você pode levar isso para o seu modelo a usuário um departamento e você pode fazer vários usuários para vários departamentos tá não tem problema é só basta que você faça essa estrutura usuário departamento quem tem acesso ao que você coloca do lado do outro beleza E assim não importa da onde vem o dado tá ele pode vir tanto como eu inserir aqui direto né vocês verem eu inserir na mão esse cara aqui tá e pode vim de seu banco de dados pode vim de uma tabela Excel você tem que pensar na segurança disso porque quem você definir aqui vai ter acesso aos dados tá bom então eu vou habilitar a carga desse cara eu deixei apliquei e vai carregar e aí eu tenho que lá em modelagem ele já tá relacionou porque eu tinha colocado os nomes iguais as como o uso a região a gente aqui ó ele tá tá ligado tá ligado com região da municípios já tá relacionamento foi feito aqui beleza mas não está pronto eu preciso fazer eu preciso criar a rola né a regra de segurança aqui tá e onde que a gente faz isso tá aqui ó é na guia a modelagem tá e aqui você vem nesse ícone Zinho aqui ó gerenciar funções tá se ele não tiver minimizado assim igual o meu você vai ver nesse formato aqui ó gerenciar funções Beleza a gerenciar funções vamos lá e aqui ele abre essa tabelinha aqui tá por regra é o seguinte eu costumo fazer sempre criar uma regra e não tem restrição tá que vai que você quer por alguém que tem acesso a tudo tá eu já venho aqui e e chamo de Admin não faço mais nada só deixa assim tá bom e eu crio aqui uma regra eu vou chamar de a região tá a regra região é legal e aí o que que eu faço aqui eu venho aqui ó e aqui na tabelinha dimensão rls aqui nela né e eu coloco aqui alternar para o editor dax tá Oi e agora se eu recordar né eu tenho a coluna é o username nessa tabela tá e se não for a gente corrige tá username que é igual que a função o username e que ele faz esse username tá aqui no parbi desktop ele vai pegar o usuário da máquina mas lá no service ele vai pegar o e-mail do usuário tá então ele vai checar se a coluna é igual ao usuário e vai cortar os dados os dados ou liberar os dados tá ele até colocou aqui ó tá eu vou dar um salvar vamos ver se vai dar certo a beleza só vamos confirmar se é username mesmo como bola é username tá vendo então esse usuário aqui é o usuário que eu tenho lá na minha minha conta da minha consultoria overdax.com eu criei esses usuários lá só para testar Beleza e a gente vai configurar no service não vai embora ainda e vamos lá e ele já está configurado Beleza já está configurado eu criei uma medida aqui para nós captarmos esse username vendo aqui nome do usuário igual username porque eu quis fazer uma gracinha aqui tá dá umas boas-vindas para o usuário quando ele entra então eu posso pegar aqui inserir uma caixa de texto e trazer para cá aqui ao lado vou escrever aqui Olá e vem aqui o valor eu faço uma pergunta sobre os dados por que 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 eu criei uma medida ali tá só para ele vem mais rápido quando eu pesquiso aqui não vem nome o usuário o usuário e isso ele vai entender e tá demorando tem hora que a foi o usuário ele pegou o nome da minha máquina aqui ó tá vendo aqui ó e eu ainda fiz uma e umas outras coisas mas eu vou deixar para o final vamos restringir os dados os dados aqui para vocês verem como que funciona o teste aqui tá eu posso vir aqui modelagem ó e exibir como porque eu já fiz toda a regra a regra é tão simples porque ela depende da minha tabelinha e se eu fiz lá o relacionamento correto e o filtro tá rolando aqui eu posso testar tá eu venho exibir como usuário tá vendo que eu tenho aqui região então vem aqui região coloco outro usuário tá e aqui eu vou colocar os usuários que eu coloquei lá então vou usuário de online teste de online um arroba overdax.com olha só restringiu só os dados do sudeste tá e aqui ele já tá até falando Olá usuário teste ele pegou aqui usuário que tá tá acessando sacaram eu posso testar os outros usuários aqui usuário 2 vai mudar as outras regiões legal bom e agora usuário 3 são outras regiões e vem para região sul e centro-oeste e se eu tirar a exibição ele volta para todo mundo legal e aí para ficar evidenciado eu resolvi fazer o que a gente colocar o código rex das cores para trocar esses quatro alimentos tem quatro elementos aqui né o gráfico de colunas o de barras o mapa e essa lombada esse header aqui é der bar aqui em cima então fazer isso né qual que foi a ideia e como eu não mostrei para vocês né eu tava apontando então são esses quatro elementos que a gente vai trocar as cores Beleza vamos lá e eu criei uma medida para isso tá bom zoom aqui é o seguinte cores destaque tá é o Selected Value do da dimensão RLS coluna cor e aqui tem uma vírgula em um rex aqui qual esse rex é esse rex padrão então a Selected Value e se ela tiver mais de um um é porque vai dar erro bom então eu coloco esse cara aqui então uma setezinha então tá vendo que eu tenho as cores aqui ó e as cores aqui e ela a hora que eu filtrar uma linha só vou ter uma cor para cada usuário se eu não tenho é porque eu tenho várias né então aí traz a padrão essa foi a ideia que eu coloquei ali tá bom então eu criei essa medida e aí basta eu colocar essa medida nos gráficos tá cliquei no gráfico e no pincel barras fx valor do campo medidas cores destaque Ok mas não vai mudar nada nesse momento o que eu vou fazer o valor do campo e agora eu tenho essa barra aqui também e aí vai estar em tela de fundo fx valor do aqui no campo e cores destaque Ok beleza princípio não mudou nada né vamos trocar o usuário para ver como fica então a modelagem exibir como pega aqui a região outro usuário vamos lá o usuário underline teste underline um arroba overdux.com show tá funcionando cara a gente não precisa testar todos não eu sei que só mais um a gente vai lá para o service beleza vou parar a exibição e eu vou ensinar para vocês como configurar isso lá no service tá então eu vou salvar aqui tá carregando carregou já Beleza agora eu vou em publicar eu vou aqui em cadê teste LRLS dinâmica eu já criei workspace só para isso publicando lá e eu vou minimizar aqui vou pegar meu navegador que eu já tava aqui aberto e puxar para cima boa ó e acabou de ser acabou de subir né e olha só aqui ele pega meu meu e-mail de fato tá do ADM ver todas as contas as contas tá nós temos que fazer uma configuração aqui colocar cada usuário na naquela na na regra da região lá tá eu vou voltar aqui para o workspace primeira coisa eu tenho que dar acesso acesso ao relatório e o relatório tá é um modelo semântico então eu não e assim eu não posso colocar os usuários no workspace porque senão RLS não funciona bom eu faço aqui é gerenciar permissões acesso direto adicionar adicionar um usuário tiro todas as seleções tá não quero da permissão de bio de nada eu vim aqui ó usuário teste um usuário teste dois usuário teste três permitiu acesso tá só para ler eu não sei se ele tá com acesso ao modelo semântico os dados né ok eu volto para workspace e aqui eu tenho dois objetos né o relatório modelo semântico clico aqui nos três pontinhos vem aqui ó em segurança tá segurança segurança então tá aqui ó admin região como eu já tenho acesso ao workspace quem tem acesso ao workspace RLS não funciona tá então não adianta você por ele na regra agora esse carinha aqui na região eu vou colocar aqui ó usuário 1 o usuário 2 usuário 3 todos eles fazem parte da regra da região tá vou não salvar aqui já foi a beleza e aí como que eu vejo isso funcionando na na web tá eu já abri aqui no navegador aqui ó deixa eu ver se eu peguei primeiro correto ó e puxar aqui ó tomando uma navegação em perveite tá ó eu tô como usuário teste um tá a gente vem aqui em procurar compartilhado comigo ó RLS dinâmico live vamos ver se você não funcionou não funcionou o usuário teste um só tem acesso a sudeste tá e os dados de sudeste vamos pegar o próximo aqui ó e ver se eu peguei o correto e o dois vai para cá ó usuário 2 a procurar e compartilhado comigo e ser outra região o próprio nordeste norte eu não tô fazendo filtro nenhum tá pessoal ele tá pegando simplesmente usuário fazendo link e cortando os dados que não é para ele ver tá ele não tem como ver outros dados a feita segurança e a cor que ele escolheu ali tá vamos ver o último então se enrolou né E aí ó esse cara aqui usuário 3 beleza procurar compartilhado comigo e aí ó usuário 3 o top né cara isso aqui ficou show de bola ó e aqui e aqui e as três regiões aí galera e cada um com seu RLS dinâmico aí e o dono tudo acesso a tudo demais né E aí rapaziada vocês gostaram ó não esquece de deixar o seu like aí se inscreve aqui no canal e ativo Sininho tá clica ali em todas para vocês não perder as notificações nos próximos vídeos beleza outra coisa pessoal tá passando aqui todas as minhas redes sociais me seguem lá manda uma mensagem manda um roupa lá vamos interagir vamos engajar e e também não esquece de comentar aqui o que que vocês gostariam de trazer isso aqui veio sugestão de dos grupos WhatsApp e também comentários aí aqui no seu próprio vídeo beleza forte abraço galera testei esse novo formato o que que vocês acham com mais humano com mais direto menos sei lá escreve aqui valeu galera forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau